Bom, estamos aqui então, em nome da Alma Colorada, fazendo a entrega, né, dos sabões ainda dentro daquele projeto que foi feito, né, com os outros órgãos, né, então, esses sabões aqui que nós estamos fazendo entrega, faz parte daqueles corações solidários, e a gente ficou incumbido de fazer a entrega aqui no bairro, então a gente está passando em algumas famílias aqui, né, efetuando então ainda aquele sabão, então nós temos, nós também estamos fazendo um projeto junto, né, da nossa Alma Colorada, então a gente está, pode filmar aqui, ó, tem vários sabões aqui, alguns da do Corações Solidárias e outros da Alma Colorada Guarniense, tá, então nós fizemos em conjunto aí com os Corações Solidárias e vamos fazer a entrega, então, de sabão aqui no bairro das nossas amigas aqui, né, então nós vamos fazer a entrega aqui do sabão aqui, nossa amiga Eliseth, obrigado, tem mais aqui, outra nossa amiga também aqui, Marli, obrigada, outra amiga aqui também, obrigada, Então, tem que ser muito feliz com o sabão, né, então registramos, então, a entrega de sabões aqui no bairro Esperança, e vamos continuar entregando, então, em todo o bairro aí, muito sabão, tá, então também também quer, vou entregar, então estamos encerrando mais essa live diretamente aqui do bairro Esperança, em Guadalhães Missões Obrigada. Obrigada.